Em frente, na nossa pauta, antes de falar das pesquisas divulgadas hoje, queríamos destacar aqui um tema central do nosso programa, que foi a guerra que se instalou essa semana no interior da burguesia em torno do problema da chamada renda cidadã. Tem uma primeira imagem que a produção vai colocar para a gente aí, que no começo dessa semana o presidente ilegítimo Jair Bolsonaro apareceu ao lado de todo um staff político, parlamentares do CETRAM, o próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, depois dele ter dito alguns dias atrás que tinha desistido do Renda Brasil, um projeto que supostamente substituiria o Bolsa Família, ele anunciou, está aí ao lado de senadores, de parlamentares, ministros, que estavam sendo feitos estudos para incluir na proposta de orçamento no próximo ano o chamado projeto Renda Cidadã. O projeto em si já era um golpe. Só para a gente entender o que está acontecendo, uma política profundamente criminosa, o governo, depois de cortar pela metade o auxílio emergencial, que já era a miséria de R$ 600 e foi reduzido para R$ 300, ele também reduziu o número de pessoas atingidas. Eram R$ 48 milhões, segundo o governo, e passaram a ser R$ 21 milhões. E aí o que aconteceu? Ele anunciou que a partir de janeiro, essa ajuda, a população que está passando fome, que está sofrendo desemprego na miséria, imposta pela própria política do governo, apenas R$ 10 milhões de pessoas receberiam aí esse amparo social, que seria reduzido, seria menor do que o valor miserável atual de R$ 300, que começou a ser pago essa semana. Se falava em algo em torno de R$ 200, um pouco acima do Bolsa Família e menos do que o valor do auxílio emergencial miserável de hoje de R$ 300. Pois bem, essa política, o Bolsonaro, o governo chegou a anunciar que ia retirar dinheiros do Fundeb, nós noticiamos aqui, e dinheiro dos precatórios, daquelas dívidas já decretadas pela justiça que o governo tem que pagar, com credores individuais ou empresas. Pois bem, a pressão dos capitalistas foi tão grande sobre o governo e a guerra começou até dentro, foi parar dentro do governo. O Mourão disse que não dava para estourar o teto, que não dava para gastar mais, que não dava para tirar dinheiro do Fundeb, que outra fórmula teria que ser estudada e o Paulo Guedes também saiu atirando contra a proposta. Hoje, vocês vão ver a imagem, aí está o Guedes ao lado do ministro do desenvolvimento, o Rogério Marinho, deputado e deputado Tocano, um dos chefes da reforma, da famigerada reforma da Previdência. Eles bateram boca porque o ministro do desenvolvimento, o Marinho, segundo denunciou a própria imprensa capitalista, em um encontro com investidores, teria afirmado que o ministro da Economia, que foi o autor da proposta de usar recursos precatórios já para financiar o programa Renda Cidadã. O Marinho teria dito que a renda cidadã vai sair por bem ou por mal e que a dor pode ser furar o teto mesmo, defendendo a política, se fosse necessário, estourar o teto dos gastos públicos, votar a ampliação dos gastos. Bom, aí à tarde, depois da repercussão dessas declarações do ministro do desenvolvimento, o Guedes saiu com essa. Eu espero que ele não tenha falado nada de mal. Eu acredito que ele não tenha falado isso. Mas depois ele falou. Se falou, já pode saber. É despreparado, é desleal e confirmou que é um fura-teto. Mas eu não acredito que ele tenha falado, porque ele já saiu atirando, mesmo sem saber antes, sem ter confirmado se era verdade. Bom, depois, agora da noite, está aí a burguesia tentando botar panos quentes, mas é evidente que se instalou uma guerra no interior do conjunto da burguesia. E rapidamente, amanhã, obviamente, esse vai ser um tema central da análise política da semana com o companheiro Rui Costa Pimenta, mas eu já queria destacar. É evidente que a burguesia está dizendo para o Bolsonaro o seguinte, nananina não. Nada de programa social. Deixa o povo morrer de fome. Nem a esmola que o Bolsonaro quer dar. E, obviamente, que o Bolsonaro não quer fazer isso aí por bondade e por preocupação com a população que está morrendo de fome. O Bolsonaro, ele mesmo já admitiu lá atrás que a situação é altamente explosiva, porque você pode ter uma situação de revolta popular no país diante do aumento da fome, do desemprego, das mortes, da alta da inflação. Ele está preocupado aí em oferecer um calabouca para uma parcela pequena da população e, ao mesmo tempo de conter parcialmente essa revolta, angariar algum apoio popular, uma vez que ele está perdendo a base, ao contrário das pesquisas fraudulentas da burguesia que dizem que ele está cada vez mais popular. E a burguesia está dizendo para o Bolsonaro o seguinte, dane-se, segura a barra aí, desce a lenha no povo. Nada de projeto social para conter a revolta popular. Se for preciso, desce o braço. Manda a força de segurança nacional. Nós não colocamos você aí para você fazer demagogia populista. É exigindo do Bolsonaro que ele trate o povo como um cavalo, como ele sabe tratar, mas que, obviamente, ele está com receio e está defendendo os seus próprios interesses. A burguesia está falando o seguinte, a gente apoia o Bolsonaro, mas não é para fazer benesse para a população. A gente apoia para dar dinheiro para os bancos. É para dar dinheiro para os capitalistas. E mesmo essa miséria que o Bolsonaro colocou em discussão, tem uma guerra. É só ligar aí o grande monopólio de televisão, ver a Globo, ver os jornais da imprensa capitalista, que é evidente que eles estão em plena campanha contra qualquer proposta de ampliação, de extensão, de qualquer benefício social para uma parcela mais ampla da população. É uma política de deixar a população morrer em meio à crise que a gente vive no país, chegando aos 150 mil mortos e avançando aí, batendo recorde, estimativas de 85 milhões, segundo os estudos do IBGE, de famílias atingidas, como a gente já falou aqui, em diferentes níveis pela fome no país. Bom,